Tá perdido meu cachorro, tá perdido Chega peludo Chega, chega, chega Tá descendo, menino Entra a Bahia, entrou sempre Eita Olha aí, ó Boa, belinha E duque Olha que coisa linda aí, galera O tempo aí pra chuva, ó, viu Tamo aí pra dar uma Uma geral aí nessa gatinga É aí que nós nunca mais entremos Vamos ver como é que tá a movimentação aí, né A gente tá dando uma vira e volta de noite Tava com vontade de vir com os cachorros, galera Tô saudado também, nunca mais tem dado uma volta na mata aí Vamos tá dando uma Uma volta aí já, dez e meia já, né Amanheceu lebrinando, moiado Vem esquentar agora, viu E tem pra voltar pra chuva de novo aí, ó Se Deus quiser, vamos ver esses barreiros sangrando Não vai demorar não Então, trouxe os cachorros, né E vamos tá dando uma entrada aí, galera Uma aventura aí, né Bora Bora, hein Vamos ver o que é que nós vamos encontrar aí, galera De interessante aí pra mostrar pra vocês, viu Essa aventura Tá dando entrada na caatinga aí Pra sair lá no No riaste, descer E vamos ver aí, né Encontra raste, morada E algum bicho Pra tá mostrando pra vocês, viu Senta o dedo no like com força aí, menino Suba aí na zona nordestina aí De cabeça adentro Trabalha Daqui a pouco nós voltamos Eita, galera Saudade do mato, menino Uma cachorrada, hein Quanto tempo aí Tinha dado mais uma volta dessa Vamos botar os cachorros Pra pegar raste de bicho aí Hoje aí ligeiro Vamos tá mostrando pra vocês, ó Beleza Já tem bubom aqui Deixa eu parar alguns três bubom aqui E deixar os cachorros Dar uma subida pra aí Buzinha inchada, ó Olha o jeito do cachorro lá, ó Ó, ó É raste de bicho aí, galera Vareda Como esquentou agora Irmão acaba de ficar dando umas paradinhas, né Não caminhar muito Caminhar devagar também Né E é isso aí Vamos dar uma entrada boa aí Esquentou agora Pode ser que apareça alguma coisa aí Pra nós estarmos mostrando pra vocês, viu Não foi isso aí Eu não tô com uma bengala de moto hoje aí Mas Tô com essa daqui Que corta mais do que gilete Então é isso aí Daqui a pouco eu volto de novo aí Viu Chupar um zimbô aqui, ó Sol saindo aí, bicho, ó Vai dar bom lá no riacho É isso que eles correm atrás de algum tio aí É, galera Na segunda entrada Ali de cara com uma vareda De um De um baita já, viu Ih, jurema do trem aqui Vindo perneira Nem de blusa Com uma blusa Blusa grossa Olha, olha Que maravilha aqui, ó A varedinha de um tatuzinho Tá vendo Ó Passa ali de baixo ali Que chega e tá liso Os cachorros descendo nela Vamos seguir essa vareda É descendo pro riacho mesmo aí O riacho Com uma baixa que tem aí Com uma grota E depois tem um riacho Lá na frente Que certeza é de um tatuzão Ó Ó Pra vocês verem, galera Ó Os cachorros ficam doidinhos, bicho, ó Caminhando na vareda, ó Os outros tão lá na frente É o que acontece Nós vamos estar armando a gaiola Viu? A jaula aí nessa vareda Que é pra nós pegar, né? Só pra pegar e soltar mesmo Tem a curiosidade Saber se é macho Se é fêmea Se é pequeno Interessante, né? E se pegar aqui Ó A estralada lá pra baixo, ó Rapaz Esse está do terreno andando aí Com a ele aí fora, viu? Duca aí voltou aqui Agora São tão estraladas, galera Lá pra baixo Tô comigo e dizendo pra vocês Nós vamos saltar Se nós pegar aqui, viu? Mostrar pra você Eu quero só pegar Pra consumir Em caso de extrema necessidade, galera E Saber preservar Principalmente nesse tempo Eles estão reproduzindo Já estão Já reproduzidos, pode dizer Já estão grandes Tão grandes os filhotinhos Mas Tão pequeno Tão pequeno Rapaz, bicho Estralada bonita Que deu pra ali Pra agora Pra baixo Não sei se a A morada dele é pra aí, galera Ou é pra cima Só sei que deu Se eu achar Tem umas pedras ali pra frente, ó Se eu achar a morada dele aí Tá mostrando pra vocês, viu? Esperar uma horinha Eu tatuí minha frente, galera Saiu aqui Os cachorros Ficaram abestaiados O tatuí minha frente aqui, ó Ó Caminhando ali Aqui, ó Aqui, ó Olha aí, olha aí Aqui, ó Aqui, ó Vai pegar o ar Vai pegar o ar Vai pegar a botada Acabado de botar no tatu Pega 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 o ar Pega o ar Aqui, galera Soltam, rapaz Pegaram o tatu, galera Fora Sai 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 Solta, rapaz Solta 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 Sai 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 fora Sai fora Sai 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 Ai, bicho Ei, galera Felizmente, bicho Não deu Não deu tempo, não Mas é um baita Vou mostrar só o rabo dele aqui Pra vocês, ó Ih Ó, deu tempo pra entrar, viu Rapaz, você não acredita, não Calma Naquela A primeira botada Acho que como esse cachorro Quebra Ó, quem botou foi Duco Primeiro quem botou foi Duco Eu não duvido não ter outro, não Sabe por quê? Eu sontei uma quebradeira Primeiro eu sontei uma quebradeira Pra ali, ó Naquela hora que eu disse a você Ó, uma quebradeira E já era lá na frente Lá em cima Aí como os cachorros botaram lá pra cima A boca dizia ali Tu é doido, bicho Andaram torando o bicho no meio Tu é doido, mano Ah, negócio danado Viu, mas Estrói não, galera Como eu disse a vocês Né Nós mais gostam aqui Nossa região também É isso, né Não estrói não Vai pra panela aí Eu vou mostrar o preparo ainda Pra vocês Ele preparado na panela Mas que é sempre Que eu explico pra vocês direto A área é controlada, né Nós preservamos muito também Viu Por isso tem assim Desse tanto de dia, ó Onze horas aí Vai dar onze horas Nem choveu direito, viu As varedas Tanto de vareda aí, ó Pra todo lado Que é tanta soltura que nós faz, né Quando nós que quer pegar um Algum Então nós vem, né Pega Sempre assim, galera Preservando e tudo Sai Deixa aí Ó Mostrar pra vocês Ele aí, ó A frente dela aí Tá vendo aí, ó Tu é doida, mano Aí como eu expliquei pra vocês Naquela hora Né Que eles botaram pra lá Aí eu não sei qual foi Parece que era Bob E Belinha Sai daí, rapaz Deixa Bob e Belinha Galera A sorte foi o amarelo Que ficou aqui, ó Eu tenho certeza Que botaram no outro Ele botou no outro Aí Na hora que eu desci ali Na pedra Eu vi aquele bicho pulou pra frente Na hora que pulou Passou assim, ó Minha frente assim, ó Saiu caminhando assim, ó Aí eu chamei esse aqui Né Chamei Bob Aí esse aqui chegou primeiro Agora que esse aqui chegou Correu por ali Já sentiu, ó Já botou Já botou Mas não andou muito longe não, menino Rapaz, velho Tu é doida Agora foi bonito demais A quebradeira, viu Eita Cachorrada Vé aprovada Ó a vareda aí, ó Cachorro em cima da vareda Eu disse pra vocês É a escada Ele tá pra cá, pra baixo Perto das prenderonas Um lajeiro de pedra ali, ó Foi dito e feito, hein Tu é doido Agora eu vou olhar aqui, galera É macho Graças a Deus, bicho Tu é doido Não posso mostrar muito pra vocês, galera Só se eu virar o outro lado dele aqui Porque Pegado do lado Viu Ó Não vou mostrar pra vocês Não Pegaram, andaram, andaram Arrebentando tudo aqui Mas é macho Muita coisa boa mesmo Agora eu achei bom Viu Aqui Eu ia falando lá atrás pra vocês Eu digo, rapaz Tem que ter cuidado Tem muito filhote E E fêmea, galera Nesse tempo, né Mas graças a Deus Vimos de encontrar logo em cima do macho Eu já venho bem cedo assim Galera também me perguntando Por que era que Eu não tava indo mais de noite Já modi isso Já pra evitar de Acontecer de pegar a parida Ou filhote E já E vinhamos de dia Né Já pra não acontecer isso Viu Mas graças a Deus Aqui foi um macho Né E tá Garantido o almoço e a janta aí Pra nós, viu Nem vinha com o objetivo de pegar, galera Mas só pra mostrar pra vocês E olhar os trechos Como é que tava aí As cachorras terminaram E botando não aí, viu Rapaz, agora eu fiquei do besta Mas que porra Agora, meu filho Eu vou dizer a vocês Aqui tem tatu Tem tatu aqui É que nem preá Que nem rata aí, ó Dentro desse mato aí Que o cara preserva Soltura Viu Deixar as covelhas ali pra trás Ali foi As garrafas Se eu demoro mais Tinha parado no meio Ó O baita Pra vocês verem, ó Vendo aí Rapidinho Posso demorar muito, galera Fui uma maneira que vocês sabem, né Então É isso aí Não era bem o que nós queria no momento Mas Temos no centro, né Assim seja, ó A lapa Viu Coisão pra casa agora Né E aí Como o dia tá hoje aí Arriscado Arriscado Ó O cachorro Sai Tá bom Sai Arriscado eles botarem Marra aí, galera Aí não dá certo não, né Sai Sai Sai, rapaz Mostrando a vocês Desse lado Porque do outro lado Armaria Andou apartando De fora a fora Viu E agora eu vou voltar, né Só deu um trem De cem metros De cem metros Do mato aí De belinha Agora vamos preparar O bitelo, né Eu vou fazer disso, galera Eu vou preparar E vou mostrar O vídeo aí Olha uma foto A vocês dele Preparadozinho, viu Já bem Cienta aí Sempre pro nosso consumo próprio, viu E é isso aí Vamos pra frente Vou descer aí Numa grota aí Que é mais aberta Olha, eu juro É uma fina do trem aí, ó Essa eu vou beber Uma água também Aqui no emburreiro Mais na frente ali Agora foi O petada da gota Não deu tempo Para os cachorros lá E não Aí foi em cima Aí deram Doce foi belinha Deu umas duas latidas ainda Mas os outros Já foram no sentido De quebrar mesmo Não trouxe minha Bolsinha de couro Também Dá pra vocês verem Que eu não ia nem Não ia que adivinha Mas dá de levar É isso aí Vamos voltar pra casa agora Vou só mostrar pra vocês As prendeiras que tem ali Rapidinho, né Deixa pra próxima Eu mostro ali Acho que com certeza Tem alguma morada ali Naqueles prendeirão As prendeirão Bem ali galera Pra frente, viu Então é isso aí Vamos tá indo pra casa agora Preparar ele Tá aí, ó Pulou assim Meio à frente Assim com uns 20 metros Subiu correndo Daí que eu disse O que eu chamei aí O amarelo apareceu Pegou o rastro primeiro O Bob já veio Arrudeando Pro outro lado Sério, cara Tira e queda, viu Galera Aparei na moita de carua aqui Só pra mostrar rapidinho A vocês Como eu tô sem nada Pra carregar Eu fiz uma alcinha Com carua E amarrei nele Pra poder o cara pegar Tá vendo aí, ó Pega ali em cima Ali Aqui, ó No caso, ó Pega aqui e arriba Tá vendo Aqui Pia na mão da frente E no cabo Da atrás dele Ou no pescoço Ou no rabo atrás Que defeito aqui Tá vendo O cabo transporta E aí em casa Prepara, né E Só Barulho Vocês ouviram o barulho? Nem falando É só temperar, né O bichão E Ir pra panela Pois tá aí, né Tava com tempo também Que nós não tínhamos pegado um Pois É assim mesmo É vida de caçador Pois Com Deus E até a próxima Aí, galera Valeu Olha a pisadinha do raqueiro Nem mudou No som dos paredões Vaqueira Ela é desenrolada Não tremei na base Balança a boiada Vaqueira Ela é desenrolada Não tremei na base Balança a boiada Ela entrou na pista Botou pegando a goiça Montou no meu cavalo Deu a capares dela Vaqueiros olhando Pra já do atenção Quem nunca tinha visto Mulher bota o bolho no chão E colocou Ela Botou o bolho já Conquistou a galera E também meu coração E colocou Ela Botou o bolho já Conquistou a galera E também meu coração Ela não é mandada Ela é quem manda E corre o gado Todo final de semana Porque alguma coisa Se estimula O negócio é alterado E nas aquejadas Bota pra descer O gado E colocou Ela Ela Botou o bolho já Conquistou a galera E também meu coração E colocou Ela Botou o bolho já Colquistou a galera E também meu coração E colocou Ela Botou o bolho já Conquistou a galera e também meu coração Faqueira, ela é desenrolada, não treme na base, balança a boiada Faqueira, ela é desenrolada, não treme na base, balança a boiada Ela entrou na pique, voltou pegando a goiada Ela montou no meu caralho, deu uma capa de sela Raqueiros olhando, prejando atenção Quem nunca tinha visto mulher, bota o pôr no chão E colocou, ela botou o pôr no chão Conquistou a galera e também meu coração E colocou, ela botou o pôr no chão Conquistou a galera e também meu coração Ela não é mandada, ela é queimada E corre o gado todo final de semana O brotei com a coisinha de mula, o negócio é alterado E na daqueada, bota pra descer o gado E colocou, ela botou o pôr no chão Conquistou a galera e também meu coração E colocou, ela botou o pôr no chão Conquistou a galera e também meu coração Conquistou a galera e também meu coração E eu me amarro no teu jeito, tô descendo até o chão Sei que tu tá querendo sentir o meu pancadão E todo final de semana eu me encontro com a vozada Tocando lucidez, tem que respeitar a pancada Eita porra Tocando lucidez, tem que respeitar a pancada E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemino E vem com o seu raqueirão Tchutchuca vem fazer amor